Ô Cássio, me conta, meu, a gente tava relembrando, e aí, a tua saída do Grêmio, ela é estranha, né? Aham. O que que os caras ligaram e disseram, cara, vamos se desfazer, né? Porque, pô, até o Marcelo tá indo, porque, pô, acho que na Batalha dos Aflitos aí, um pouquinho antes ali, o Galá, eu já até gravei com ele, né, e ele falou, cara, minha geração era o Cássio e o Marcelo, não sei como é que eu consegui o Galá, eu disse, que isso, tia, eu gabei, velho. E aí, ele, pô, super orgulhoso, mas realmente, ele já falava do Marcelo, era o Marcelo, tanto que o Marcelo tava na Batalha dos Aflitos de goleiro reserva, né? Então, por que que o Cássio saiu do Grêmio? Tenta me explicar, por que que o Cássio saiu do Grêmio? Ah, naquela época, eu era o terceiro goleiro, né, a gente subiu, né, o Galá subiu, e predestinado o Galá, né, cara? Coisa boa, né? Foi, fiquei feliz, a gente ficou muito feliz, assim, porque, na verdade, você foi ver a três goleiros da base, né, que tava naquela época lá, e, cara, eu vim do Sul-Americano, aí tinha a possibilidade de eu sair, jogo no Sul-Americano, houve uma proposta e não aconteceu, o Grêmio, na época, queria esperar o Mundial, pra, de repente, eu fosse sair, e eu fui pro Mundial e o time não foi bem, pô, a seleção, nós tínhamos uma seleção fantástica no Mundial, mas o Mundial era, ainda tinha Davi Luiz, tinha a seleção Davi Luiz, Renato Augusto, cara, eu sei que tu vê hoje, os times, assim, a seleção, a maioria dos jogadores tiveram sucesso, sabe? Oportunidades, né? É, Marcelo, lateral do Real Madrid, um monte de cara bom, assim, de alto nível, a gente não conseguiu fazer um campeonato bom, caímos somas de minério pra Espanha, e... Também devia ser boa, né? É, eu lembro que tinha o Piquet, que era o zagueiro, os outros eu não me recordo. Mas a gente acabou indo lá, e, cara, quando eu voltei, era o presidente e o Paulo, o Paulo Adorno, aí chegou uma proposta do PSV da Holanda, na época era um milhão e meio de euros, e aí ele deixou bem aberto, cara, ele foi bem franco, eu falei, cara, a gente, se tu quiser ficar, a gente senta, faz um, tenta fazer um contrato, ele falou, não consigo, no momento, pagar o que os caras vão te pagar lá, mas eu consigo fazer uma coisa, e aí ele foi bem, né? Eu falei, cara, pra mim, tu vai ser o goleiro do Corinto, tô confundido, o goleiro do Grêmio, do futuro, eu falei, eu não tenho a menor dúvida, tu e o Marcelo, assim, mas não tenho muita confiança em ti, só que, cara, pra mim pesou o fato financeiro, assim, não, eu fui poder ir pra Europa, tal, e, na época, tinha o Marcelo, tinha o Sarra também, que, o Sarra, que te jogava, que era o titular, e aí eu confesso que eu fiquei meio na dúvida, né, cara, será que eu tenho uma oportunidade, assim, que pode mudar, e, cara, eu tinha o sonho de dar uma casa pra minha mãe, de dar um conforto melhor pros meus familiares, ou eu vou apostar e ficar aqui, cara, e na época, aí tu vê a projeção, o PSV é um clube que, de projeção boa, os brasileiros tiveram sucesso lá, e... É o Ronaldo, né? O Romário. E, na época, era o Rodrigo Caetano, o diretor, e coisa, mas eles me deixaram bem, bem tranquilo, falaram, cara, a gente pode fazer, era o P-Live também, e... Pô, uma turma boa, hein, gente. É, é, e aí, os caras, aí no final eu optei por ir, pro Grêmio também não era um dinheiro ruim, pro Grêmio... É, um goleiro que tinha jogado muito pouco, né, tu jogou o quê? Meia dúzia de jogo? Três partidas, três, quatro partidas. Três, é, jogou muito pouco, e não eram, não foram partidas significativas, né? Foram partidas, pô, vai, 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 então realmente chega uma proposta, tem um outro cara, é difícil julgar, né, porque a tua carreira que tu acabou construindo, ela, posteriormente olhando pra trás, é difícil chegar num diretor e dizer, pô, não devia ter vendido o caço. Não, acho que no momento era muito viável essa venda. Eu acho que foi boa, acho que pros dois lados, assim, tanto financeiro, assim, pra venda, e outro, ele tava abrindo mão de mim, mas tinha o Marcelo, que era um cara que era muito promissor, você não tava abrindo mão de ficar sem nenhum goleiro na base, assim, e tal, e naquele momento a gente optou, assim, é difícil, são escolhas difíceis, é porque o bastidor de futebol, assim, ele esconde muita coisa, né, cara, muitas vezes, é, às vezes tem a vontade de jogador no momento, tem um clube que às vezes tá precisando pra fechar o caixa, e o Grêmio não era um clube superavitário, assim, né, tinha vindo numa Série B, é, mas o Grêmio foi no ano que o Grêmio perdeu a Libertadores, perdeu pro Boca. Isso, em 2007, exatamente. Foi no ano que o Grêmio perdeu pro Boca, aí o Brasileiro e o Grêmio já não tava tão bem, foi no ano que eu acho que não disputou a Libertadores, não, não tinha gente. De oito, não. É, não disputou, então, mas tinha um time bom, só que daí depois dessa Libertadores saiu alguns jogadores, o Grêmio e tal, começou uma reformulação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma